Vem o sol de agosto Vou dormir no prago Tudo lá é posto sem ferro de ao lado A cama está feita de hortelamborisca É maçela espreita com graça de risca Hortelamborisca por entre a maçela Vem levar teu rosto no arveio d'água Hortelamborisca pela madrugada Veja em teus olhos rosa perfurada Sob um mar de estrelas De flor de maçela Não tenho fronteiras, não tenho janela Tenho a minha amada Cotovia e a arixa Toda perfumada de hortelamborisca Hortelamborisca por entre a maçela Vem levar teu rosto no arveio d'água Hortelamborisca por entre a maçela Vem levar teu rosto no arveio d'água Hortelamborisca por entre a maçela Vem levar teu zórios rosa perfumada Amém